Bom pessoal, mais um vídeo, vou falar um pouquinho sobre um cilindro ou camisa do motor, o que um cilindro ou a camisa do motor causa no motor, ok? Sobre furo em cima, furo embaixo, vedação, essas coisas assim, a camisa alta ou baixa, o que acontece, sobre esse tipo de camisa molhada, que essa daqui é uma camisa molhada, essa aqui ela foi removida do motor X12, mas também tem outros motores que trabalham com camisa seca, aquelas camisas que, tem uns que é encamisado, né? Porque tem os motores quando vem novo, os motores quando vem novo não vem encamisado, esses motores de camisa molhada, ele não vem encamisado, eles já são, os cilindros já são dele mesmo, são dele mesmo, aí quando se desgastam, as pessoas cortam e botam a camisa nele, ok? Então aqui ó, ah, esqueci de lembrando, se inscreva aí pessoal, se é novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sino para receber todos os vídeos sobre o motor, caixa de marcha diferencial, válvulas, né? Sistema de freio pneumático, roda de embuchamento, tudo aqui na parte mecânica, que a gente tenta fazer o vídeo e lançar no canal, e todos os dias estamos aprendendo, essa tem que ser sempre um tema, né? Sempre aprendendo. Esse pistãozinho aqui pessoal, não é dele não, vô? Esse aqui é um pistãozinho do motor 906, é o Mercedes, né? Mercedes eletrônico. Peguei só para poder dar uma ajudadazinha aqui, um pouco para poder a gente entender e compreender. Então aqui, logo de início, vou falar agora da camisa molhada, né? Claro, isso aqui é uma camisa molhada, o que acontece? Se você for montar o motor e a camisa molhada, não importa qual motor, Scania, Volvo, não importa. Se for camisa molhada, esses tipos de camisa, de cilindro, pela misericórdia, né? Deixa eu ver aqui, desse tipo de cilindro, o que acontece? Você vai montar no bloco e a camisa ficou muito baixa, o que acontece? Vai queimar junta de cabeçote, certo? Vai queimar junta de cabeçote porque quando a camisa desce, a junta do cabeçote, ela pega aqui, no colar do cilindro, da camisa. Isso aqui é para camisa molhada, esse tipo de camisa. Se a camisa ficar muito baixa, quando você botar a junta, a junta era para casar bem certinho aqui. Mas o que acontece? A junta vai e baixa um pouquinho. Queima junta. Camisa também. E queimando junta, o que acontece? Vai entre a pressão de ar para o sistema da água do motor. Aí começa a jogar água para fora. Fazer bolhas de água no sistema. Agora, se a camisa ficar alta, o que acontece? Também queima junta. Certo? Por quê? O cabeçote não vai conseguir apertar bem. Apertar bem a junta. Porque a camisa está muito alta. Então queima junta também. Ok? Sempre fica de olho nessas coisinhas aí. E sem contar que vai ter uma queima incorreta, né? O motor não vai ficar bem queimando o combustível correto. Não vai queimar o combustível certo, não. Então deixa eu ver outra coisa aqui. Outra coisa. Se a camisa estiver furada, furada, na parte de cima. Com um furo aqui na parte de cima aqui. Se ela estiver com um furo aqui na parte de cima, o que acontece? Furou aqui na parte de cima, né? Pela parte de dentro, claro, né? Mas na parte de cima aqui. Quando fura, o pistãozinho aqui vai estar subindo e descendo. O que acontece? Vai entrar a pressão de ar do pistãozinho aqui do motor, do cilindro. Dentro da água. Vai fazer o quê? Jogar a água para fora. Agora, se o furo for embaixo. Aqui, ó. Tudo isso aqui que está enferrujado é onde a água trabalha. Então, se o motor for... Se a camisa estiver furada aqui embaixo. Isso que eu estou falando agora sobre água. Sobre camisa furada. Isso que eu estou falando agora sobre camisa furada. Ou cilindro furado. Serve para os motores com camisa molhada, que é este tipo aqui. E para os outros motores também, né? Motor novo. E motores que foram encamisados. Com aquelas camisas... Ou seja, motor. Este tipo de camisa. E o outro tipo de camisa. Para ficar mais simples. O outro tipo de motores. Quando o furo cilindro na parte de cima. Como eu disse. É jogado a água para fora. Vem a pressão e joga água do radiador para fora. Do reservatório para fora. Quando o furo é mais embaixo. O que acontece? Essa água cai dentro do motor. No cárter. Por quê? Porque aqui, ó. Quando o pistão sobe. A parte de baixo aqui. Ela fica desprotegida. Aí a água. Começa a cair. Claro. Porque tudo que eu estou falando aqui é pela parte de dentro, né? O furo é pela parte de dentro. Estou só apontando aqui para ficar mais fácil dizer que é na parte de baixo aqui. Aí a água, né? Começa pingando. Derramando dentro do cárter. Ok? Tem momento. Acontece também de, às vezes, o furo for na metade da camisa. O que acontece? Aí você vê que a água não entra no cárter. Muita água não entra no cárter, no caso. Aí o que acontece? O pistão, quando desce, tampa o furo. Tampa o furo. Quando sobe, libera o furo. Aí fica aquele processo. Sobe e desce aqui, ó. Fica fechando e abrindo, fechando e abrindo o furo. Quando é no meio. Então, quando é embaixo, a água cai no cárter. Então, camisa. Se você olhar, tiver água no cárter, né? Tiver água no cárter, é duas coisinhas. Ou é furo no cilindro, na camisa, né? Não importa o motor, mas se tiver água no cárter, é furo na camisa. Pingando direto, né? Misturando com óleo. Ou a vedação da camisa, onde ficam as borrachas. Tem camisa que as borrachas pegam nela. Pegam aqui, ou pegam duas aqui, ou às vezes pegam em cima também. Já essa camisa aqui, as borrachas de vedação ficam no bloco. Mas, resumindo, está caindo água dentro do cárter, se misturando com óleo. Ou é cilindro furado, ou é pela vedação do cilindro. Ou espoletas, ou seja, selos. Ou na frente do motor, ou na traseira do motor, na caixa de distribuição, onde fica as engrenagens. Acontece da problema, enferrujar, né? Ela fura e a água começa a cair dentro do bloco, dentro do cárter. Ou também no cabeçote. Você tira a tampa de válvula. Pode olhar na tampa de válvula, que tem espoletas lá. Ou selos, né? Como alguns conhecem. Se tiver furado, vai misturar água com óleo. Ok? Então, pessoal, eu acho que o que eu falei ali, a fala pra vocês agora, talvez ajude. Tá bom? Então, tchau!